Depois de quase um ano de luta, o menino Cauã de Franca, portador da síndrome de Pfeiffer, ganhou na justiça a cirurgia para corrigir as anomalias do rosto. Ele fez o procedimento no Hospital das Clínicas de Ribeirão na última sexta-feira e passa bem. Essas são as fotos do Cauã dias antes da cirurgia. Ele tem 7 anos e nasceu com a síndrome de Pfeiffer, uma doença rara que impede o desenvolvimento do crânio e da face. Com isso, aparecem as alterações nos olhos, na boca e principalmente problemas respiratórios. Tanto é que a criança tem uma traqueostomia desde os dois anos de vida e se alimenta por sonda. Para corrigir tudo isso, ganhou na justiça a cirurgia que foi feita no Hospital das Clínicas na última sexta-feira. As imagens impressionam. Um aparelho chamado distrator foi colocado dentro da cabeça e fixado por 14 parafusos. Foram feitos vários cortes nos ossos para desconectá-los do crânio. O procedimento tem o nome de avanço frontofacial. Esse aparelho e a cirurgia tem como objetivo levar um avanço ou corrigir esse defeito de modo que a gente crie um espaço para que o olho dele e a parte respiratória possa sim melhorar. A cirurgia foi um sucesso. Cauã continua na UTI, mas passa bem. E a mãe comemora a vitória do filho. Estou muito feliz. Muito. Porque foi muita luta para a gente chegar onde a gente está. Então, hoje, eu só agradeço a Deus e todo mundo que ajudou a gente. E agora é uma nova etapa na nossa vida. Essa foi a 19ª cirurgia do Cauã. Ele fez 15 aqui no HC e 4 na Santa Casa de Franca. Depois, precisará fazer outras para a reparação da face. Antes disso, ficará com o aparelho na cabeça de 4 a 8 meses, segundo a estimativa dos médicos. E terá de fazer ajustes nos parafusos diariamente. Iniciar essa manhã, essa distração, que nós chamamos de distração, que é esse avanço gradual promovido por esse aparelho, no intuito de puxar os ossos que foram seccionados, cortados durante a cirurgia. E a função do aparelho é promover uma estabilização, uma consolidação dessas, entre aspas, fraturas que foram feitas na cirurgia. A esperança da família só aumenta com mais essa etapa vencida na vida do pequeno. Cauã é uma criança ativa e muito inteligente. Agora é uma vida nova. Uma vida nova. Depois você vai ver, ainda vai fazer a reportagem com ele. Ele agradecendo todo mundo. Janaína descobriu a doença do filho quando ele tinha um mês de vida e por apresentar dificuldades para respirar. O médico orienta que quanto mais cedo conseguir o diagnóstico, mais chance de recuperar as anomalias. Um para cada 200 mil nascidos vivos tem a síndrome de Pfeiffer. O mais correto é, no caso dos pais ou do pediatra, quando há suspeita de que o crânio não tem uma forma simétrica, que seja encaminhada a um profissional que possa fazer uma avaliação e separar aqueles casos que são suspeitos ou não de terem essas anomalias. Gislene Lopes, para o Jornal da Clube. Gislene Lopes, para o Jornal da Clube. Foito, vc Picture 2. Música